E aí, você já assistiu Contra o Gelo, filme que está disponível na Netflix? Quer saber se esse filme é legal? Então cola aí que eu vou falar pra você. Meu nome é Túlio Dias, eu sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Se você não está inscrita ou inscrito no nosso canal, você pode mudar isso simplesmente clicando no botão abaixo, se inscrevendo e ajudando o Cinema de Boteco a bater a marca incrível e jamais alcançada de 10 mil seguidores. E se você gostar também de ler, você pode me ajudar baixando o meu livro Edifício Alvorada, que está disponível na Amazon. Basta você clicar, se você for do Kindle Unlimited, você pode baixar gratuitamente, ou se não, você paga ali 2, 3 reais e me ajuda, tá bom? Bom, Contra o Gelo conta a história de dois homens que lutam pela sobrevivência durante uma expedição à Groenlândia em busca de um mapa perdido. É baseado num filme, baseado numa história real, ocorrida na Dinamarca em 1909. No elenco, a gente tem o Nicolás de Costa e o Alto, que é famoso pela sua participação em Game of Thrones. Ele era o Jaiminho. Bom, eu gostei do Contra o Gelo. É um filme que eu tive um pouco de resistência e preguiça pra assistir, mas a minha noiva virou pra mim e falou, vamos ver esse filme, vou colocar, vou assistir. Aí, cara, quando ela decide, né, a gente tem que chegar a assistir. Mas é um filme surpreendente, é o primeiro longa original que a Netflix fez na Dinamarca. E, assim, é uma obra que fala bastante sobre obsessão, é uma obra que fala bastante sobre persistência e teimosia. Afinal de contas, o nosso protagonista, ele é, de fato, uma pessoa obstinada e daquele tipo um pouco cega. A narrativa vai mostrando um pouco da relação que ele estabelece com o seu companheiro de viagem, os dois partem em busca de um mapa pra tirar à prova determinada coisa. E é muito focado na dinâmica desses dois, de como é que funciona a relação deles, de um cara experiente lidando com um cara bem mais novo, muito mais imaturo, e que poderia colocar a missão toda em risco, exatamente por conta da sua impulsividade e falta de experiência trabalhando ali naquelas regiões. Tem uma sequência muito curiosa, muito bacana, acho que é o melhor momento do filme, que é quando um urso aparece. E esse urso aparece, assim, tocando o terror. É bacana, a gente lembra ali do Leonardo DiCaprio, que sofreu muito na pele do Zé Comé do Inferno em O Regresso. E, no caso aqui, não é um urso pardo, é um urso das neves mesmo, né? Um urso polar. Vale a pena, gostei muito do filme. Não entra ali, óbvio, em nenhuma das minhas listas de possíveis melhores de 2022. Eu espero, a gente tá em maio agora, eu espero que a gente tenha mais filmes bons, né, pra poder colocar nessa lista. Deixa aí nos comentários qual foi a sua opinião sobre Contra o Gelo, se você gostou ou não, porque eu quero saber. Grande beijo e voltamos em breve com mais um vídeo aqui no canal.